E agora é a hora do Receita de Família, sempre uma receita fácil e gostosa pro seu dia, né? E a gente recebe hoje aqui pela primeira vez o chefe César Alexandre, ele que vai ensinar um Dressed Cake. Olha só, o nome é chique, né? É chique, né? O Dressed agora nada mais é que praticamente o bolo e nós vamos vesti-lo, né? É o envelopamento do bolo. Isso, com uma capinha de chocolate, uma casquinha fina de chocolate. Tem justo chocolate, olha. E é fácil mesmo de fazer, rapidinho? É rápido, não tem segredo. Tá, na verdade anote os ingredientes que a gente vai te ensinar depois que você anotar tudo direitinho. Ingredientes para massa. Seis ovos, claras e gemas separadas. 180 gramas de açúcar refinado. 190 gramas de farinha de trigo. 90 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. Uma colher de sopa de fermento em pó, 50 ml de água filtrada. Recheio. Duas latas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite chefa. Meia xícara de chá de geleia de frutas vermelhas. Uma colher de sopa de margarina sem sal. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Calda para regar o bolo. Usaremos a calda da cereja. Envelopamento. 500 gramas de chocolate meio amargo, tipo cobertura. Uma folha de acetato com textura. Decoração. Morangos e cereja em calda. Brigadeiros. Glitter em pó comestível. Missangas de chocolate. E gel de brilho. Você percebeu que a gente não colocou os ingredientes do bolo. Por quê? Você pode utilizar a receita do bolo de chocolate que você tiver em casa, ao seu gosto. E aí sim, a gente vai ensinar que aí tem uma técnica bacana. Vamos preparar? Vamos preparar. Nós vamos usar o leite condensado. Creme de leite. A gente usa a chefa, que é um creme de leite de qualidade. Ele é levinho. Muito bom. A margarina. A farinha de trigo, que ele vai agir como um espessante. Ele vai ajudar a engrossar o nosso brigadeiro aqui. Mistura tudo primeiro. Antes de você. Por quê? Para que não fiquem os gruminhos da farinha de trigo. Ah, entendi. Porque senão fica aqueles pelotinhos, não vai ficar legal. O ponto, quando ele estiver desgrudando da panela, aquele ponto mais cremosinho, a gente desliga, acrescenta a geleia e mexe. A hora que ele estiver pronto assim, já pode dar. É, você jogou em cima, já está no pontinho. E frio ele vai ficar assim com essa textura. Vai dar essa textura aqui. Então vamos lá. Eu uso a forma onde eu assei, pego um papel filme e dá uma forradinha. Então a gente começa. Eu já estou com ele cortadinho. Aperto bem aqui para acomodar. Acomodei ele bem, eu venho regando. Aqui é para a calda da cereja. Calda da cereja, acho que nós vamos usar a cereja na decoração. Aí a pessoa pode fazer a gosto. Ela quer regar com leite, refrigerante. Vamos com o recheio. Vamos ter o recheio. Ele fica bem pastoso, bem cremoso. Tem que esperar esfriar para fazer isso, né? Esfriar para você usar. Tem. Outra basezinha. Aperta bem e nós vamos de novo. Regou, recheio. Vou voltar a molhar. O que você faz? Só vai subir o papel para lacrar ele, vedar bem. Leva para gelar. Quanto tempo? O bom é que pelo menos uma meia horinha, até uma hora no máximo. Enquanto estava na geladeira, o César já derreteu o chocolate, porque ele tem que ficar lisinho, assim, perfeito. Como a gente já ensinou várias vezes, que você vai de 30 em 30 segundos no micro-ondas, né? Até você ver que, para não queimar o chocolate, toma muito cuidado para não perder, né? Então vamos desenformar. Estou curiosa, viu, para ver como fica. Vamos abrir. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu passo um pouquinho do chocolate aqui. Isso daqui vai ser o fundo do bolo. E eu tenho uma base de isopor, própria para alimento. E vou fazer o seguinte, ó. Se não, pode ser na forma que você vai no prato, que você vai decorar, né? Sim, também, também, também. E como ela é fundo removível, ó, fica fácil a gente ir retirando tudo isso. Ficou muito bom. Vamos aproveitar uma espatulazinha e vamos só dar uma espalhadinha. É isso. Tá prontinho, né? Nós vamos começar o chocolate aqui agora. Eu vou trabalhar com papel alumínio para a gente fazer aqui em cima, porque a hora que esparramos o chocolate, para fazer esse envelopamento, a gente usa o quê? O acetato. Eu peguei uma tela seca, a gente chama. Ai, que lindo fica. Isso. E você já compra no tamanho certo ou você tem que cortar? Não, ele é maior. E o que faz? Essa é a parte de fora, que vai ficar para fora do bolo. Nós vamos começar, então, a trabalhar com o chocolate. Nós vamos jogar. Por isso que eu falei que é bom papel alumínio, porque é sem miséria. Sem miséria. E daí, com a espátula, a gente vai esparramando. Como esse tem uma textura, é bom você dar uma apertadinha, porque às vezes criam bolinhas de ar. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos que esperar um pouquinho, ele dá uma secadinha. A secada é o quê? Quando você pôr o dedo, ele não vai estar grudando. Enquanto o nosso chocolate chega na temperatura certa para envelopar o nosso bolo, eu tenho um recadinho chefa para você. Agora, você curte os sabores do néctar de frutas chef aonde quiser. Com as novas embalagens em lata, você tem sabor a qualquer hora do dia. Escolha o seu. Tem sabor laranja, uva, maracujá, pêssego, tangerina e o novo sabor goiaba. Todos uma delícia. Experimente também o chá verde sabor pêssego ou sabor limão. E o chá branco, sabor lixia, super gostoso e refrescante. Chef, é mais que sabor, é sabor a qualquer hora. Tá pronto? Pronto. O ponto é esse, olha, você pôs o dedo, não saiu no dedo. Tá. E aqui a gente vem, ó, vestindo o bolo, dressed. Ah, que legal. E aí, quanto tempo agora de freezer? Agora nós vamos pôr no freezer, deu aquela esbranquiçadinha, pronto. Já pode... E agora? Que medo de dar errado. Ó, a gente vai tirando. Você pode aproveitar um pouco do recheio, coloquei no bico de confeitar e vem dando uma preenchida aqui. Por dentro, vamos fazer tipo o que a gente fala, uma caninha. A gente vem colocando, a gente vem intercalando, um brigadeiro. Lembrando que a gente deixou um dedo e meio de bordinha, né? Pra segurar as frutas, porque senão elas vão rolar pra fora. Entendi. Ó, coloquei tudo praticamente. Gente, que obra de arte, que lindo isso. Eu tenho aqui um pozinho dourado, importado, comestível, que a gente pode fazer o quê? Pegar um pouquinho do gel de brilho e a gente passa aqui no morango, assim, um pouquinho. E agora aqui a gente vem só dando brilhozinho. Ai, gente, que charme isso. Ele não é tóxico, tá? Não é aquele que a gente compra em papelaria normal, não, tá? Não, gente, isso é próprio de alimento, né? Próprio, comestível. Se você quiser, você pode jogar no brigadeiro. E ó, ó o luxo. Vamos arrumar aqui pra gente montar e experimentar? Isso, traz o brigadeiro. Olha, olha. Bom, vamos mostrar aqui. Olha como ele fica quando corta, ó. Tá vendo? Hum, menino do céu. O cheiro tá ótimo. As frutas vermelhas, acho que combina com chocolate. Hum, menino. É covardia. É covardia? É covardia. Adeus regime, mas é por uma boa causa. Essa receita tá no site aptv.com.br. Dá uma olhadinha, copia, porque, olha, é maravilhosa. Eu super indico e eu tava super curiosa pra aprender a fazer esse envelopamento, viu? André Cidinho. Muito obrigada. O prazer foi meu. Eu que agradeço. Bom, eu encerro o programa de hoje desejando pra você uma excelente semana. Fique com Deus. Até a próxima, porque eu tô ocupada nesse momento, tá? Beijo. Tchau. Hum... Tchau. 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 Tchau.